Como vocês sabem, cruzamos a fronteira do Brasil e do Paraguai a pé e nunca foi tão fácil sair de um país para o outro. Não tinha polícia, não tinha nada, aquele vucu-vucu de gente, entra e sai do país, mas tivemos uma surpresa depois. Pra ir do Paraguai é tudo bagunçado, né? Agora pra passar na fronteira do Paraguai para a Argentina, a gente tem que passar pela imigração. A gente desceu do ônibus, estão esperando aqui pra fazer a imigração. Essa é a imigração pra sair do Paraguai, pois ia ter outra pra entrar na Argentina. Mas como assim? Pra entrar não tem, mas pra sair tem? A gente falou que atravessou a ponte do Brasil pro Paraguai até, não teve fiscal, não teve nada. Chegou aqui na imigração aqui, pra passar pra Argentina, a gente ficou preso. Depois que passa a gente ri, né? O ônibus nosso foi embora, a gente tá a pé aqui na imigração esperando o teu ônibus. E o homem queria, porque a gente não carimbou o passaporte na entrada do Paraguai. Ninguém pediu, né? Aí o que aconteceu? Você vai, tá. Aí o que aconteceu? A gente entrou tranquila, andando, sem nada. E agora pra sair, a gente não tinha um papelzinho. Tem que ter um papelzinho escrito entrada, escrito saída. A gente não tinha esse papel. E o que aconteceu? A gente ia pagar a multa. Ele pediu mil reais a multa. Convertido, né? Pra reais. Era 200 mil, sei lá o que lá. E o Fernando ficou chorando e tudo. Aí depois pediu 500 reais. O Fernando chorou, chorou, chorou. Aí pediu 200 reais cada um. Que ia dar 400 reais da multa pra ele carimbar com coisa. A gente entrou hoje no país do Paraguai, entendeu? Pra sair. E o Fernando chorou, chorou. Eles fizeram por 300 reais. É. Fizeram por 300 reais a multa. Mas igual o Fernando falou, isso é ladruagem, né? Porque de mil reais uma multa pra cair pra 300 reais, né? Aí o Fernando falou que a gente é mochileiro e tal. Que não tinha dinheiro. Enfim. Saiu por 300 reais a multa. Mas. Gente, é muito ruim ser ver seus ônibus embora. Ser preso na imigração por causa de um carimbo. E tipo assim. Era só a gente ter passado lá na ponte. Lá na ponte da amizade. Pra ir pro Paraguai e ter carimbado o passaporte. Falando coisa, a gente entrou, entendeu? Mas a gente não sabia. Quando ele não passando a pé e voltando a pé. A gente não sabia que precisava disso. E agora a gente tá aqui, ó. Esperando o próximo ônibus. E depois que o ônibus foi embora, só ficou a gente na imigração. Depois de duas horas na fronteira, conseguimos pegar o próximo ônibus. E com o mesmo bilhete que pagamos, conseguimos ir nele. É, gente. Não é fácil não, tá? Você vê o seu ônibus ir embora. Só você ficando preso na imigração. Por causa de um carimbo. E parece que isso já é feito proposital. Pra pegar os bobos igual nós.